MÁXIMUM EVOLUTION MÁXIMUM EVOLUTION MÁXIMUM EVOLUTION Meu nome é Lindenberg Lira, represento a Academia Domínio Jiu Jitsu, é Edson Carvalho, estou aqui para fazer uma boa luta, sou campeão do The Gladiator na categoria T77kg, estou buscando o cinturão agora do Máximum EVOLUTION aí, até 80, e o recado que eu dei para o meu adversário, prepara Paraíba, que a marreta vai comer na tua cara, meu irmão. MÁXIMUM EVOLUTION 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 Oh, oh, there you, oh, oh, there you Baby, go crazy, break the rules Oh, 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 there you, oh, oh, there you go Oh, oh, there you go Oh, oh, there you go Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal